Oh, fala bem, fala bem a tatu dela Oh, fala bem, fala bem minha amulana Oh, fala bem, fala bem minha amulana Oh, fala bem, fala bem o meu ouvido Oh, fala bem, fala bem a tatu dela Oh, fala bem, fala bem minha amulana Oh, fala bem, fala bem minha amulana